Música E o Coronel Pissé saiu do sítio Muganga para dar uma passeada Porque agora o Cogitá, capitário do forró E nas suas andanças ele veio até o Alto do Moura O maior centro de arte figurativa da América Latina, meu filho E eu encontrei lá daqui uma churrascaria Lengutengo Mostra aí pra nós, mostra aí pra nós O Lengutengo, a churrascaria do pessoal em Enxobuxo E aqui tem o forró, pede em serra e o Coronel vai emburacar Ele vai emburacar lá pra dentro Vem comigo, vem, vem E aqui no Lengutengo, meu filho Aqui você enche o bucho Você é tufaia Tem bote, sarapateia, bogotó, tripa, cachaça, cerveja A poupa, sério, tudo aqui Lengutengo, a churrascaria Onde você enche o bucho E o coronel é tudo Tem o forró, pede em serra Você, ele tocou pra nós O que aconteceu É que tá todo, todo mundo te querendo Oh, vem brincar mais eu Oh, neném Neném mulher Vem me dar teu coração E eu caso com você Nessa noite de São João E aí Basta ver Como estou Injeitar no céu E o coronel falou pra você É verdade, a gente vai mostrar por aqui O pessoal se deliciando Comida saborosa, gostosa Aqui As famílias vêm almoçar aqui Com maior segurança Tem estacionamento, tem tudo Forró, pede em serra e musgal vivo E agora a gente vai mostrar pra você O bode assando Como é que assa um bode de verdade Olha, tem de tudo por aqui Costelinha de bode assado Tudo isso aqui no Lengo Tengo Como o coronel Pissé falou pra você Venha pra cá Traga a sua família E venha saborear Esse delicioso Bode assado aqui na brasa Meu filho E a gente vai conversar Com os pessoal Que tá por aqui Aqui é cheio de touristas Tem gente de caroalu Mas a maioria É tourista E a gente vai bater um papo aqui Com o pessoal Que tá por aqui E vamos saber De onde ele é Como é teu nome? Luan Luan, Luan de que? Luan Moreira É Luan Moreira o nome dele Ele é tourista Ele vem lá da Zayagoa Qual a cidade? Palmeira dos Índios Palmeira dos Índios Você costuma sempre vir aqui No Lengo Tengo Ou vem de ver enquanto? É a primeira vez Qual é a satisfação De você vir a caroalu E procurar o alto do Moura? Assim, é muito salado Então eu vim conhecer Até então estou gostando Aí volta hoje Pra Zalagoa Ou vai ficar por a caroalu? Vou ficar por aqui Vai ficar por caroalu Eu coronel Pissé Conversando aqui Com os turistas Meu filho Isso mesmo Casa Museu Mestre Vitalino Foi aqui Que viveu o mestre Da Arte do Barro O mestre Vitalino Que aqui no Arte do Moura Tem muitos seguidores E aqui mesmo Nessa casa do mestre Vitalino Onde ele viveu A sua vida inteira Meu filho Nós vamos encerrando por aqui E até a próxima oportunidade Se é assim Jesusinho permitiu Cheira um abraço Pra todos Segura gente Simbora Eu esse ano Eu esse ano vou embora Pro sertão Dança pelo São João E farria com mais de mil Ver os melhores A tira de granadeira E a moçada no terreiro A luta é ventre ativa E o coronel Pissé também Senão ele vai lhe prender Se eu sei que é essa gente Brincadeira é ventre A mãe da velha Você vê na mesa Amor em dia Com a alegria Quando for do outro dia Tem puxada com certeza Segura seu foder Você está assistindo A TV Criativa A sua TV Na rede